Estamos de volta com o Viva Saúde, hoje falando sobre o autismo. A nossa convidada é a neuropsicóloga Marcele Rodrigues. E uma, depois da fase do diagnóstico fechado, o início do tratamento, essas crianças crescem e precisam começar a estudar. E a escolha da escola, às vezes, é muito difícil para os pais. Com certeza. Como conseguir incluir essas crianças em uma escola normal, escolher uma escola adaptada? Como é que isso deve ser feito, essa escolha? Geralmente, é muito difícil encontrar escolas adaptadas, escolas que trabalhem com inclusão. O que a educação especial, o que a assessoria da educação especial do Brasil exige é que as escolas estejam preparadas para receberem essas crianças. O que nem sempre acontece. Existe uma dificuldade muito grande em encontrar escolas que atendam a essas necessidades, atendam às demandas de crianças que vêm com algum tipo de transtorno, seja autismo, seja síndrome de Down, entre outros. Dificuldades de aprendizagem. O que se tem por lei é que essas crianças precisam estar em escola, em ensino regular. Se os pais observarem a necessidade de algo extra, a gente sabe que na rede pública existem as salas de recurso multifuncional, que seria uma sala onde esses professores iriam estimular essas crianças, trabalhar, focar nas dificuldades dessas crianças. Com relação à escola particular, algumas escolas oferecem, outras não. O que a gente sabe é que por lei nenhuma escola pode negar receber essas crianças, tampouco cobrar mais por a criança ter alguma necessidade especial. Mas também não pode deixar de lado e abrir mão dessa evolução, né? Justamente. Como estudante também, né? Os pais precisam conversar com a escola e saber quais são as possibilidades de trabalhar com essa criança. Olha, meu filho tem autismo, ele tem dificuldades nessa área, os professores vão ter que trabalhar em cima dessas dificuldades dele. E os pais também podem procurar alguns outros recursos pedagógicos, como o atendimento psicopedagógico, né? Que é um atendimento clínico, assim como uma terapia comportamental, um atendimento psicopedagógico, que vai ajudar a criança a desenvolver de forma mais, evoluir essas questões de forma mais branda, de forma mais progressiva, já que na escola tudo é um pouco acelerado, né? Existe essa necessidade de terminar o ano e todas as crianças acompanharem, né? Então, eu acredito que o acompanhamento psicopedagógico, clínico, possa ajudar também nessa questão escolar. Porque muitos pais também têm medo de expor a criança ao convívio com outras crianças que se digam normais, que não têm o autismo. Dependendo do grau do autismo, a criança, ela pode desenvolver na escola, aprender de fato, estudar tranquilamente? No autismo mais leve, como eu falei pra você, o antigo Asperger, né? Que a gente, a educação ainda considera a síndrome de Asperger, é uma criança que ela consegue desenvolver todas as habilidades. Ela lê muito bem, escreve muito bem, consegue fazer cálculos, mas ela tem dificuldade de interação com a turma. Ou seja, ela não se sente à vontade de fazer tarefas que envolvam o grupinho, que envolvam o grupo. Então, elas geralmente preferem fazer sozinhas. Então, os pais devem conversar com a escola, explicar que existe essa necessidade, que o fato dela não fazer atividade em grupo não vai prejudicar ela, como prejudicaria uma criança que tem timidez, por exemplo, né? Que não está querendo interagir com o grupo porque é tímida. Não, essa criança realmente não tem a menor necessidade de interagir em grupo. Então, adaptar algumas atividades pra essa criança, ela não está se dando bem com a prova, mas ela pode responder àquele assunto de forma oral. Então, o professor pode adaptar algumas atividades a essa criança. É uma forma de incluir. Ele não vai fazer uma coisa diferente pra essa criança e excluir a turma dessa atividade, não. Ela vai fazer a mesma atividade, só que de uma forma que essa criança consiga acompanhar. E é lógico, a psicoeducação é uma coisa muito importante. Isso deve ser feito pelo próprio professor de sala de aula, né? Ele chegar pra turminha e explicar pras crianças, olha, temos um coleguinha, ele tem autismo, ele não consegue, né, falar direitinho ainda, ele não consegue fazer... De acompanhação de todos, né? Ele não consegue fazer amizades com todo mundo, mas vamos ter paciência com ele, vamos ter cuidado com ele. Eu vejo muita escola que tem essa preocupação. Eu já frequentei algumas, né, em momento de avaliação, e vejo que, não, ó, fulaninho, vamos chamar o coleguinha aqui pra conversar. A gente sabe que a criança não vai ficar interagindo muito tempo na atividade, mas tem que exigir um esforço, né? E uma compreensão da turminha pra até evitar a questão do bullying, né? Que isso é uma questão muito importante. Então, depois da escola, chegando em casa, os pais podem continuar esse estímulo? E de que forma eles podem fazer isso? É, bem, eles, quando passarem por toda avaliação, né, os profissionais responsáveis pelo diagnóstico vão dar algumas estratégias pra esses pais trabalharem em casa. Então, eles vão precisar estar sempre estimulando a criança, seja com brincadeiras, com jogos, né, colocar, obedecer as regras, né, ter paciência com os rituais da criança, né, a criança, ela vai ter alguns momentos de estereotipias e são muito relacionados a alguns rituais que são pouco flexíveis, então os pais têm que entender esse momento da criança, né, mas também trabalhar com ela o momento de ansiedade, trabalhar com ela os momentos que a criança se sente frustrada por não conseguir se expressar. Então, é muita paciência, ensinar a criança a ter autonomia, ensinar a criança a comer sozinha. Muitas vezes os pais têm muito receio e fazem tudo por essa criança. Ah, não, meu filho é autista, ele não vai conseguir comer sozinho, ele não vai conseguir ir no banheiro sozinho. Testa, deixa ele ver, veja se ele consegue fazer. Se ele não conseguir fazer, você vai lá e ajuda. Mas tentar dar o máximo de autonomia, né, deixar a criança pegar os brinquedos, vamos guardar, mesmo que a criança pareça não entender, mas ela entende até um certo nível, né, não entende no nível que a gente espera uma criança que não tem autismo. Você chegar para o seu filho e falar, olha, bebê, faça isso, pegue aquela coisa e guarde o seu brinquedo. A criança vai entender e vai fazer. O autista vai parecer que não entende, mas é com a repetição, com a repetição de várias, né, de várias tarefas, com a repetição de vários comandos, a criança vai passar a entender, vai começar a associar aquilo dali. E como eu havia falado, né, trabalhar em cima dos interesses dela. Se ela é muito interessada em determinados objetos, vamos usar aquele objeto como uma forma de levar esse objeto até o que você quer, até o comportamento desejado da criança. Então, a criança gosta do patati-patatá, gosta da galinha pintadinha. Então, vamos usar esses, né, esses personagens para a criança aprender. Ah, é usar o banheiro, a conseguir não fazer mais xixi na roupinha, entendeu? Então, todos esses procedimentos, né, todas essas estratégias vão sendo inseridas na vida da criança de forma progressiva, né, até que um dia ela consiga estabelecer algum avanço. É lento, né, é muito difícil, mas precisa ser feito, né, precisa ser feito, a gente não pode deixar a criança naquele, né, parada, estagnada. Então, principalmente, estabelecer uma rotina diária para essa criança e ter atenção para as aptidões e para o que ele gosta de verdade, né, para sempre estar trabalhando. É, ver o que ele já consegue fazer, né, e trabalhar em cima das dificuldades dele, né, com coisas que sejam do interesse dele. Se a atividade não for do interesse dele, dificilmente você vai conseguir alguma evolução e a criança vai se irritar muito, vai se frustrar muito e aquilo ali vai virar algo aversivo para ela. Existe algum conselho? O que dizer para esses pais que ficam tão aflitos após um diagnóstico desse? É, não, o importante é os pais saberem que eles têm um filho com necessidades especiais, né, com alguns sintomas específicos, com alguns padrões de comportamentos específicos e que eles têm que entender que essa criança vai se desenvolver de uma forma ou de outra, mas de forma mais lenta, de forma mais progressiva. A gente sabe que é difícil, mas continue tentando, vale a pena. São crianças extremamente especiais, são vidas especiais e essas crianças precisam muito dessa ajuda da família, elas precisam muito do apoio familiar, da estimulação familiar para que elas possam desenvolver o mínimo de autonomia para ter a vida mais saudável, para ter a vida mais confortável possível, tanto para a família quanto para a própria criança, né, com desenvolvimento escolar, desenvolvimento afetivo e social. Muito obrigada pela sua participação aqui no Viva Saúde. Obrigada a você. E você que esteve com a gente, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.